Ooooooooooo Deixa eu parar de ser besta Olá amiguinhos, tudo bom? Nesse exato momento estou editando a gameplay de Pokémon GO Que vai ao ar amanhã, porém eu tenho um aviso pra dar pra vocês Eu deveria fazer esse aviso na gameplay Deveria, vou, não vou Por quê? Porque a gameplay vai ficar grande demais E eu não posso deixar o vídeo ter tipo 20 minutos, que aí ele deixa de ser uma gameplay Pra se tornar um curta-metragem e nós não queremos isso Não é mesmo? Não é mesmo? Um convitezinho rápido pra fazer pra vocês Dia 23 de dezembro, mais precisamente sábado Agora eu e meus amiguinhos Xonadones, Billy Channel, D-Nerd, Jacabo Brinks E mais alguém? Rod Worth, quase esqueci do Rod, maus aí Rod Estaremos todos em Campinas, no centro de convivência Fazendo rides aí com vocês E sim, estarei gravando uma gameplay Fora de São Paulo Finalmente, quando eu digo fora de São Paulo Estou dizendo fora de São Paulo no eixo capital Agora estarei no eixo rural mesmo Porque Campinas é rural, gente? Considerado rural? Considerado interior? Ou é considerado cidade mesmo? Não sei, enfim, estarei aí com vocês E que espero me divertir muito E se você estiver pela região de Campinas E quiser fazer parte deste rolê É só você colar no centro de convivência Às 11 da manhã, 11 e 10 Uma base aí de 11 e 20 da manhã Mas chega 11 horas Que eu estarei lá com os meus amiguinhos A gente vai fazer várias rides E pegar vários pokémons juntos, entendeu? A gente já vai aproveitar dessas notícias novas Entendeu? Que apareceu E será bem legal pegar uns pokémons novos em Campinas Imagina você com a gente De repente, do nada Spawna um Milotic O grito será intenso Milotic Enfim, convite feito Dia 23 de dezembro, sábado agora Às 11 da manhã No centro de convivência de Campinas Você mora por essa região Se você está perto dessa região Você está mais do que convidado Quase que intimado Para comparecer lá e se divertir com a gente Então é uma coisa bem zé gotinha Eu devia ter tirado essa touca para fazer esse aviso Ninguém se importa Amanhã à noite Ou sábado de manhã Mas eu acho que é amanhã à noite Não perca a minha próxima gameplay de Pokémon GO Você vai gostar porque está muito engraçadinho Explosão Não sei, eu quis enfiar uma explosão só para valorizar o vídeo Para não ficar sem efeito Sou desses